Um gay falando que é um comunista radical. É gente, hoje eu sei que eu tô parecendo o Godine's hoje, mas esse boné é o boné que menos vende na loja, então eu tô aqui promovendo o boné gay. Eu achei que vocês eram gay, né? Parece até que vocês não sabem que a gente tá no governo Lula, que é obrigatório ser gay. Tô decepcionado com vocês. Um boné radical, exatamente esse boné é radical. E é o que fica melhor na minha cabeça, os outros eu fico meio cabeça de nós todos. Exclamação gay, né? Pra ter um cupom gay de desconto gay. A princesa da Frozer. Pra acordar a bela do Mercida com um beijo gay. Nada é por acaso, o cão é muito bem articulado. 24% de desconto, exatamente. É aquele vídeo da Juju dos teclados. Oi gay, neste dia gay nós estamos lacrando. Eu já fui no canal do Pedro Ivo, não sei se vocês já viram, faz tempo isso. Faz tempo que a gente não faz coisa junto. Mas do meu projeto com a Laura, cara, eu não sei exatamente quanto eu posso falar, porque envolve terceiros. Então eu não tenho certeza se eu posso falar muito mais do que eu falei já. A Laura vai vir pra São Paulo mês que vem já, tipo daqui a 3, 4 dias. E aí a gente vai ver melhor. Perdão. Vai ser no ICL, sim. Vai ser no ICL. A gente já... A Laura até postou foto da gente lá. Ah, mas tem coisas lá que a gente não sei se eu posso falar. Não é nem questão de sigilo, é questão de eu posso falar uma coisa e pode mudar e sair de outro jeito. ICL é Instituto Conhecimento Liberta. É um instituto de jornalismo independente. E é independente... Eu não sei se vocês já repararam, gente. Mas os vídeos do ICL não tem propaganda no YouTube. Eles tomaram a decisão de não se vincular com nenhum tipo de propaganda. Aí, claro, né? O sustento todo do ICL vem boa parte, pra não dizer a maioria, dos cursos que eles vendem. Quando você decidiu virar comunista e militar sobre isso, não foi muito uma decisão. Foi... Eu falei sobre isso lá no comecinho do canal. Então, se eu falar de novo, acho que eu não vou ser muito chato, porque vai ter gente que não sabe, né? Eu sempre fui de esquerda. Eu sempre tive... Sempre assim, sempre que eu me entendi como um ser político, eu fui de esquerda. Porque minha mãe sempre foi mais à esquerda, ela foi ficando mais com o tempo. Eu tive amigos de esquerda, fiz escolas bem progressistas. Então, eu sempre tive essa veia. A primeira vez que eu entrei em contato com o marxismo foi na USP, quando eu entrei na USP. Só que lá eu entrei em contato com uma linha do marxismo que eu não gostava e não gosto ainda, que é o trotskismo. A USP tinha uma preponderância de trotskistas no movimento estudantil. Então, eu não fiz parte, eu não militei enquanto eu estava na USP, por causa disso. E na época eu nem sabia o que era trotskismo. Nem sabia o que era marxismo-leninismo, eu só não gostava da maneira como o movimento estudantil se organizava. Hoje eu sei que isso tem nome. Quando eu virei marxista-leninista de verdade, foi logo depois que eu me formei. Foi meio uma consequência do desemprego. Uma consequência de eu agora ter tempo livre para ler Marx de verdade, porque tem uma coisa assim que eu ouvia na faculdade de história, que é, eu mal posso esperar para me formar para poder estudar. A gente tem que estudar o que tem que estudar para a faculdade, né? Quando a gente sai, aí a gente pode estudar o que a gente quer. Quando eu saí, eu comecei a ler Marx, ler Engels, eu nunca tinha lido Engels na faculdade. Ler o Lenin, eu nunca tinha lido Lenin. Na faculdade nem se lê Lenin, na faculdade nem se fala que Lenin é autor. E aí, aí eu me identifiquei muito e falei, poxa, eu estou concordando com tudo que esses textos estão falando. Por que eu não gostava do movimento estudantil? Aí um amigo meu, que é um amigo que fundou esse canal comigo, Caio. Por isso que o nome do canal é História Pública e não Ian Neves, porque tinha duas pessoas no canal antes. Ele falou, ah, isso aí que você não gostava era trotskismo. Aí eu, ah, isso, então tem nome. E eu fui conhecer o Marx e o Leninismo e já me identificava como marxista. O que me empurrou muito para querer militar e formar uma organização e fazer um trabalho mais ativo foi a pandemia. A pandemia me empurrou em direção ao precipício de uma vez por todas, assim, do ódio de classe. Os quadros e o boné são da Loja Soberana, gente. Se vocês darem exclamação Soberana, ou exclamação Loja, perdão, vocês vão ver. Tem quadros novos, já já eles vão estar aqui na parede. Vai ter o quadro do Capitalismo Falhou, Falha e Falhará. Vai ter... tem quadros novos nesse estilo aqui, acho que tem um do Hotmin. Tem um do Hotmin, não sei se tem um do Sankara. Me esqueci agora que são quadros novos e eu acabei de voltar de férias, né? Hoje não vai ter bichinho porque eu estou em situação de Windows. Então não deu tempo de eu... eu fiquei tentando resolver o problema do Windows, não deu tempo de eu procurar. Esse meu vídeo explicando o trotskismo é velho, gente. Vocês vão ver que o tom que eu exponho é bem diferente. Hoje em dia eu estou mais numa postura que eu aprendi com o Humberto Matos, que é falar sobre trotskismo, falar sobre as diferenças da linha da União Soviética na década de 20, isso não dialoga com ninguém, de verdade. Não dialoga com ninguém. O que faz com que os partidos trotskistas não sejam, digamos assim, não... Como que eu coloco isso de uma maneira mais branda? Não sejam adequados para a política brasileira, na minha visão, está dentro do próprio partido. Benquistos, é. Mas eu não quis fazer um juízo assim, né? Eu não acho que eles tenham a prática adequada. Para além da teoria trotskista, entra no jornal, entra no site, entra no jornal e lê o que eles falam. Só lê. Não precisa ir na teoria. É linha torta e vocês sabem disso. Livro sobre a escravidão no Brasil, tem um que eu... eu vou pegar. Tem um que eu sempre recomendo, porque ele é curto e eu acho muito bom. Deixa eu só pegar ele para mostrar para vocês. Aqui, ó. Está espelhado, mas dá para ler. A Abolição da Emília Viotti da Costa, uma das minhas historiadoras favoritas. É uma das historiadoras que mais me influenciou na época da faculdade. Eu ainda leio muito ela, eu uso muito ela como referência. Esse livro é curto, está vendo? Claro que é um livro sobre a abolição, mas ele faz um panorama de como se chegou até a abolição. Então, eu recomendo muito, porque imagino que você, se você está perguntando isso, você não deve ser historiador de ofício. Esse livro aqui, eu acho que ele é um... é um ponto bem de equilíbrio entre rigor e acessibilidade. Sim, é fino e é muito competente esse livro. O que você acha dos livros do Laurentino Gomes? O problema do Laurentino Gomes é que ele deixa muito em segundo plano a dimensão analítica. Ele deixa muito em primeiro plano a dimensão anedótica. Então, de contar, em linguagem popular, contar causos, né? A Emília Viotti não, a Emília Viotti é análise. Pergunta fundamental para fazer para um marxista no primeiro date, você é organizado ou organizada? Sério, eu não sei o que é Hasbin Hotel, gente. Não sei se eu deveria saber, mas não sei. Eu nunca li esse Anos de Chumbo. Eu lembro do meu professor de História do Brasil falar desse Luiz Otávio, mas eu não consigo lembrar. Faz tempo que eu não revisito a questão. Inclusive, esse ano, como vai ser um aniversário... É 60 anos da ditadura, né? Eu sou ruim de conta. É 60 anos, né? Que foi 64, agora é 2024. A gente tem que fazer alguma coisa para rememorar o que foi a ditadura, porque a galera da direita vai correr para fazer coisa de revisionismo histórico. Vai ter react hoje? Eu não faço react, gente. Você tem esse boné? Eu falei, esse boné é o que menos sai. Como tanca professor liberal americanista no curso de RI, a Duda, que é a minha roteirista, é formada em RI. É uma boa pergunta para se fazer para ela. Podia ter boné trans, sim. Sim. Verdade. Porquê odiamos Obama está na agenda. A gente se reuniu já e colocou lá os porquê odiamos, e esse é um dos que está esse ano. Sim, desde a época da Comissão Nacional da Verdade, a direita tenta fazer um revisionismo fodido da historiografia da época da ditadura. Às vezes, ler e falar ao mesmo tempo dá um nó na cabeça. Como fazer conteúdo marxista sendo de uma área nada a ver? Qual área é a sua? Aliás, gente, se vocês querem ter certeza de que eu vou responder a pergunta, se vocês fizerem por Pix, eu sempre respondo. Quantos porquê odiamos você pretende fazer esse ano? No mínimo três. O que você acha de ensino integral? Então, a gente não pode falar de ensino integral como uma coisa isolada. O que eu acho de ensino integral no ensino brasileiro público no capitalismo? Todas essas outras coisas, elas agregam a ensino integral. Qual é o meu grande problema com o ensino integral? Vocês já perceberam que todas as reformas que tentam fazer no ensino público, sobretudo, tentam modificar, em grosso modo, tudo menos o problema de verdade? Eu já fiz essa pergunta aqui pra vocês. Qual que é o problema da educação pública? Onde que tá o problema mais profundo da educação pública? Tem um mais visível e um menos visível. Mas o mais visível, acho que todo mundo sabe responder. Qual que é o problema da escola? Infraestrutura é mais ou menos. Infraestrutura é um dos problemas, mas tem um mais gritante. Tá quase lá. Tem um problema. Tem um problema que é muito central. Salário do professor, exatamente. Vocês estão quase lá. A valorização do profissional. A valorização do profissional em sala de aula. Esse é o principal problema. Todos esses outros problemas que vocês estão falando existem. Mas a valorização do profissional é o basilar. É o fundamental. É o que torna tudo possível. Não é a única coisa. Porque, por exemplo, a gente sabe, quem leva o estudo da educação a sério sabe muito bem, que não adianta uma escola ser muito boa em uma sociedade doente. Então, se essas crianças estão submetidas a uma vida de escassez, violência, insegurança, falta de saneamento, falta de estrutura, não importa o que a escola seja. As duas coisas estão interconectadas. E aí, qual que é o meu problema com a escola integral? Pra responder a sua pergunta. Sua pergunta. Eu não acho que ela soluciona o problema. Porque ela tenta reformar algo que não é a raiz do que a gente identifica como sendo o problema de verdade. De mais vale uma escola que não tem um ensino integral, mas com professores bem remunerados e com uma infraestrutura competente, do que uma escola em tempo integral com professores subremunerados, inclusive que acumulam função, que tem que, agora, com o novo ensino médio, sobretudo, ministrar matérias que eles não dominam. Isso pode até agravar a questão. O problema é a subvalorização dos professores, porque o profissional em sala de aula é o mediador ou a mediadora de todos os conflitos que estão acontecendo lá. Eu não estou dizendo que os outros problemas não existem. Eu estou dizendo que os outros problemas são insolúveis se esse não for resolvido. Profissionais desmotivados, sobrecarregados, estressados. Se eu não me engano, a maior causa... Eu posso estar falando besteira, tá? Eu lembro de ter visto isso em algum lugar. Eu devia ter checado antes. Uma das maiores causas, pra não falar que é a maior, de afastamento dos professores é a questão de saúde mental. Então, vocês imaginam, dando um exemplo palpável aqui de por que o problema é a subvalorização dos professores. Imagina que, pra um professor de matérias como sociologia, filosofia, matérias que não ocupam tanto da grade horária, pra um professor desse conseguir ter uma renda digna, ele tem que trabalhar em duas, três escolas. E aí, imagina que ele entra numa escola, aí ele tem que pegar uma hora, duas horas de transporte público pra ir pra outra escola, e de noite tem que pegar de novo pra ir pra outra escola. Vocês entendem isso? E eu tenho certeza que vocês já tiveram professores que tinham essa jornada. Aí vocês entendem o desgaste físico e mental de um profissional que tem que estar em sala de aula e lidar com situações extremamente complicadas. Lidar, muitas vezes, com crianças que vêm de realidades duríssimas. É, eu não tô falando só de salário. Tô falando de tudo que envolve a carreira de um professor. Estabilidade do trabalho, remuneração digna, jornada de trabalho exaustiva, capacidade de preparo, material pra preparo. Não tô falando só de salário. Não importa também só se o salário for bom e a jornada for muito exaustiva. De professores que trabalham 60 horas por semana, sabe? Então, o grande argumento do ensino integral é um argumento bastante viciado. Que é o... Tem que tirar a criança da rua pra ela não ficar fazendo besteira na rua. A direita quer muito o ensino integral por conta disso. Por achar que é um paliativo pra criminalidade. Gente, novamente, todas as vezes que acusam a esquerda de não ter um programa de segurança pública, a gente sempre responde a mesma coisa. A gente tem o programa de segurança pública. Que é pleno emprego. Dignidade no trabalho. Acesso à infraestrutura. A direita vai dar todas as soluções pro problema de segurança pública, menos a solução que funciona, que serve pra alguma coisa. E, ah, isso... Muito bem lembrado. O ensino integral ignora a realidade de alunos que trabalham e estudam. E aí, o que isso causa? Evasão escolar. Meu pai é professor de história e dá aula no CEED, escola dentro da cadeia do Paraná. É algo que ele fala... Deixa eu ler aqui. Fala que tem muita sorte de estar... De ter conseguido entrar, não só pelo contato que ele tem com outra realidade marginalizada, mas como também o privilégio de não precisar trabalhar em outras escolas. Olha só, privilégio. Isso é uma coisa que a Laura fala o tempo todo. A gente costuma chamar direitos de privilégios, né? Pô, gente, não precisar trabalhar em mais de uma escola é um direito. O professor conseguir se dedicar só à escola que ele trabalha é um direito. Mas aí, na realidade, que a gente vive é um privilégio, né? Que a maior parte dos professores tem que trabalhar em mais de uma pra conseguir se sustentar. O grande problema é esse. O ensino integral, ele tenta solucionar um problema sem abordar o problema em si. Como melhorar os índices de evasão escolar a curto prazo? Não existe solução a curto prazo. Toda solução a curto prazo que diz diminuir a evasão escolar de maneira significativa é demagogia. Essa coisa da poupança pros alunos eu não tive a oportunidade de analisar ainda. Como subir o Vasco a curto prazo? Tá frio aqui em São Paulo. Esse é o Monster Normal, só que zero. Vai, câmera. Ó, isso aqui é absolutamente cinema. Iniciar a leitura do Capital. Vou pegar um livro. Já volto. Eu não sou que nem o João que os livros dele ficam na frente. Vou te mostrar um livro pra começar a leitura do Capital. Tá espelhado, mas dá pra ver. O Capital de Marx do Ben Fine e do Alfredo Saad Filho. Ben Fino e Alfredo Saad Filho Capital do Marcos. Também não é um livro... Ó, isso aqui é um livro falando sobre o Capital. Ó o tamanho. Esse aqui eu recomendo. Eu acho o mais acessível. Eu uso esse aqui pra fazer os meus vídeos do Glossário. Se vocês já viram meus vídeos lá no TikTok que são Glossário explicando termos do Marx eu uso esse livro pra ver como eles resumiram pra resumir também. Não, não o Saad da Bandeirantes. É, não. A pessoa perguntou sobre o Capital. A pessoa perguntou sobre a leitura do Capital não a leitura do Marx em si. Carlo Cafiero eu nunca li. Essa pergunta é boa. Você acha que a valorização das guardas municipais é uma forma de desmilitarização da polícia? Vi que tem bastante embate entre as guardas municipais e as polícias militares. principalmente oficiais com influência política lutam bastante contra a transformação da guarda municipal em polícia. Então na minha leitura a valorização das guardas é militarização das guardas. Eu acho o contrário. É de transformar a guarda em polícia militar pra as prefeituras controlarem a guarda da forma como os governos controlam a polícia militar. Pelo menos o exemplo que eu tenho em São Paulo é assim, tá? Aí as cidades que vocês moram podem ter experiências diferentes. Mas pra mim a valorização da guarda em São Paulo é a militarização da guarda e não o contrário. documentário sobre a Revolução Russa que não seja anticomunista eu nunca assisti nenhum. Documentário, assim, vídeo eu nunca vi nenhum. Não quer dizer que não exista mas eu nunca vi. Tem os próprios filmes soviéticos. Filmes, né? Tem um filme famoso chamado Outubro. Se vocês já viram um clipe que é o Lenin falando camaradas, a revolução dos proletários e camponeses se realizou, isso aí é um filme. É Cafiero eu não conheço não. Eu não li nem esse eu não li o outro que é muito famoso que é o Lafargue Paul Lafargue, né? Esse eu nunca li também não. Esse, esse são dois autores Ben Fine e o Alfredo Saad filho. Ben Fine e Alfredo Saad filho. Marx não acredita em determinismo econômico. É, eu não conheço aí mas vocês estão me falando Pitilo recomendou a leitura pra começar. Legal. Entender neoliberalismo? Hum, eu tava conversando sobre isso com o Humberto o Humberto falou que tem um texto que ele costuma usar pra isso. O livro que eu usava eu não gosto tanto mas serviu que é o Introdução ao Neoliberalismo do David Harvey. Eu usei esse livro porque a definição dele de neoliberalismo é muito boa. Mas eu achei o livro insuficiente até porque ele é antigo e o neoliberalismo continua avançando, né? Ao longo dos anos. Acho que esse livro é da década de 90. O próprio Harvey fez uma autocrítica a respeito desse livro porque ele ele meio que coloca a China do Deng Xiaoping nesse balaio e depois ele ele fala não, a China não por mais que ela tenha aberto pro capitalismo ela não era neoliberal ela não teve a mesma doutrina de choque que os outros países. O Pitilo é muito foda, gente. Eu gosto muito dele. Muitas coisas que eu aprendo sobre geopolítica internacional é por causa dele. Por exemplo, o Pitilo foi a primeira pessoa que eu vi falando que a vitória do Millay era uma forma de enfraquecer os BRICS. Eu nunca tinha pensado nisso. Qual a diferença entre TMD e semifedalidade? Eu fiz essa pergunta pro Maoista que eu entrevistei no meu canal. Eu não sei se vocês já viram. Eu precisaria estudar mais as duas coisas pra dizer. Mas eu só achei engraçado que eu tive a mesma dúvida. Eu tive exatamente a mesma dúvida. A história de que a RPDC teria prendido dois jovens por ouvir K-pop é Rage of Asia. É porque já teve show de K-pop na Coreia. Como que iam prender as pessoas por ouvir K-pop se tem show de K-pop na Coreia do Norte? Como estudar sobre Revolução Russa sem ir de cara com propaganda liberal que fala de totalitarismo? Cara, a Revolução Russa é muito disputada, né? Então, a maneira de estudar infelizmente não tem caminho fácil. É lendo textos que citem documentos primários. É, só deixar... Vou inventar que só deixaram o Red Velvet porque tem Red no nome, né? Não lembro da análise do Robson sobre a Revolução Russa. Faz anos que eu não leio o Robson. Eu não gosto muito do Robson. Eu acho ele muito difícil. Difícil no sentido de... Ele não faz muita questão de ser entendido. Nunca estudei Angola Socialista. Preciso estudar o Agostinho Neto, né? Revolução em África ainda é uma coisa que eu tô começando a estudar. Comecei ano passado, tô estudando agora esse ano mais. O Robson, não que eu saiba, o Robson me parece mais um marxista ocidental. Marxista... Euro-marxista, euro-comunista. Marxistas que não falam de organização da classe trabalhadora, né? Não sei o que o Pirula falou, não. Vai ter Burkina Faso esse ano, vai ter sim. Não tem nenhum africano que fala português pra falar sobre? Tem, tem. Eu só gostaria que fosse alguém comunista, né? Algum angolano... Não africano, angolano, né? Comunista pra falar sobre. Se eu encontrar, eu adoraria entrevistar, falar, conversar sobre. Moçambique também pra falar sobre o Samora Machel, sobre a Josina Machel, eu adoraria. Como estudar Mongólia Socialista? Eu perguntei isso pro João e o João falou que as fontes não são muito acessíveis. O João falou que tem muita fonte em línguas, tipo, línguas europeias, assim. Italiano, francês. Nem inglês tem muita coisa. O João tava na função de traduzir um livro do italiano pro português, mas o João, ele... Ele tem, né? 850 trilhões de funções. Filhos. É. Pensa em fazer vídeos com o Pedro Dahrer sobre Cuba? Por que especificamente com o Pedro Dahrer? Sim, o do Quênia, eu sei que eles têm bastante presença na internet. PCK, né? Quantas línguas o João fala? Acho que umas seis. Sete, é. Incluindo línguas mortas, né? Baixo, babilônico, latim, grego, clássico. Longe do IA podia ser ele fazendo coisas aleatórias, né? Yoyo tocar baixo, gameplay de Tekken. Saiu Tekken 8 agora, né? Então, quais ele não fala, né? Como lidar com a insegurança de não saber o suficiente pra se organizar? Essa insegurança vem muito de não ter buscado se organizar. Porque se você vai pra uma organização séria e demonstra interesse, as pessoas vão te acolher. A melhor coisa que você pode oferecer pra uma organização é a sua disposição. Ó, o Tales tá aí pra não me deixar mentir. Não é, Tales? Se uma pessoa que não domina tanto a teoria chegar até você, você não vai acolher ela? Você e qualquer militante da UP, por exemplo? De onde surgiu o mito de que Che Guevara matava homossexuais? Então, é... Essa vai ser a última pergunta que eu vou responder que eu quero contar uma história pra vocês também. Eu sei de algumas coisas. Quando você procura nas fontes textos que falavam que o Che Guevara... Varia entre duas coisas. Varia entre Che Guevara matava homossexuais e Che Guevara odiava homossexuais. Varia entre essas duas coisas. No caso do odiava, vinha de uma citação do Diários de Motocicleta. Tem uma citação... O Che Guevara não falava muito de homossexualidade. Claro, eles falavam... E entendam o que eu tô falando. Cuba era um país muito patriarcal. E esse patriarcalismo ficou imbuído nos primeiros anos da Revolução. Então vocês veem o Fidel, por exemplo, falando nos textos sobre virilidade. Sobre virilizar o país. Esse... Esse patriarcado, essa visão masculinista, ela tava imbuída na Revolução. Fato. A questão é, o Che não falava muito de homossexualidade. Tem uma citação do Diário de Motocicleta que ele fala assim... Eu não vou lembrar a citação de cabeça, mas é uma citação do tipo... Tinha um cara nesse bar que era um homossexual, um gay, um... Era alcoólatra e ficava flertando com todo mundo. Eu até gostava dele, apesar dele ser um pervertido. Tava escrito assim. Apesar dele ser um pervertido, apesar dele ser uma... Ah... Enfim, né? É a única citação que tem do Che. Primeiro, o Che tinha 24 anos quando ele escreveu isso. E ele nunca mais escreveu sobre. Segundo, a citação faz ficar muito ambígua se ele tá falando que ele é pervertido por ser bêbado e importunado ou se ele é pervertido por ser gay. E assim, se o Che tá falando... Se o Che achava que ele era pervertido por ser gay, isso não é nada inverossímil, tá? Nada inverossímil. A questão é, ele não falou mais sobre... Sim, esse filme é muito bom que o professor Felipe tá falando, Memórias de Subdesenvolvimento. É um filme meio... Você não acha que esse filme tem uma pegada meio no velho vague? Tem aquele personagem meio entediado, assim, que fica vagando por aí pensando sobre a vida. Então, assim, de citação tem essa. De que o Che matava gays, eu, sinceramente, não sei muito bem de onde vem, não. Agora, eu tava conversando com o Pingo das Threads. Pra quem tem Twitter, a galera tá começando a fazer umas Threads interessantes e eu tô trocando uma ideia com o pessoal porque, pô, se a gente colaborar, a gente vai mais longe, né? E tem o Comunista das Threads que tem uma foto do Pingo segurando a foice e o martelo, assim, e eu fui trocar a ideia com ele. E aí ele falou, pô, vamos fazer um vídeo sobre aquela coisa do Che... Ele acabou de me falar isso. Vamos fazer um vídeo sobre aquela coisa do Che matagays? Porque eu sei a origem disso. A origem disso é um texto da década de 80. Eu fiquei, tipo, ah, legal, não sabia que isso tinha uma origem... Tinha, tipo, uma data de nascimento. Ele falou que ele investigou da onde veio. Então, você me perguntar isso é muito pertinente porque aí eu já coloco isso aqui na agenda porque ele falou que sabe da onde vem esse bagulho. Aliás, lá no Twitter ele tem uma thread sobre o Che, provavelmente tem lá. Eu não cheguei a ler a thread, mas tem lá. Uma thread sobre o Che. Outra coisa, gente. Vocês sabem que figuras comunistas são difamadas durante a história, né? E é curioso que num passado recente a gente via parte dos mitos a respeito das figuras comunistas serem sobre a sexualidade deles. Então, falar que o Everhodge era gay, falar que o Beri era gay... Só que hoje em dia isso pega mal, né? Então, se parou de inventar, parou de inventar que os líderes eram homossexuais porque o que virava difamação não deixou de ser, né? É, eles atacam onde eles se ofendem, exatamente. Mas o Roger não era gay? Eu não sei, eu não ligo também. Ele era casado com uma mulher, que é a Nedmi de Roja. Nedmi e Roja. Que tá viva, né? Nedmi e Roja tá viva. Ou acabou de morrer, uma coisa assim. Por que tinha socialismo no partido nazista? Porque, segundo o Hitler, eles iam dar o verdadeiro sentido do socialismo. Eles iam tirar o socialismo da boca dos marxistas e fazer o verdadeiro socialismo. E porque socialismo era uma palavra que é anterior ao marxismo e que tinha muita repercussão entre as classes trabalhadoras que eram muito organizadas na Alemanha nessa época. Qual a adição do manifesto tem o vocabulário mais fácil e simples? Ah, eu acho aqui o da expressão popular. Pega o da expressão popular, você vai gostar. Vamos lá. T.S. T. Student. Obrigado pelos 20 reais. Me sinto burro, não consigo entender de verdade a teoria do valor-trabalho. Teoria do valor-trabalho é a parte mais difícil do capital, segundo o Marx. Então, não se sinta burro. O Marx, na introdução do capital, ele fala a parte mais difícil do meu livro é o primeiro capítulo que é a teoria do valor-trabalho. Então, saiba que isso demora mesmo. Precisa de mais leitura, precisa de mais aprofundamento. Vocês me deixam pegar mais um livro? Se eu achar, eu preciso achar. Rapidinho. Se você quiser se aprofundar só nisso, eu sei que é um pouco demais, mas tem esse livro também do Alfredo Saad Filho, O Valor de Marx. Também não é muito longo. É um livro só sobre teoria do valor. Esse livro é bastante profundo. Você não precisa ler ele todo. Você pode ir consultando só conforme você precisar. Certo? Live do tio João pegando livro. É que os meus livros estão no meu quarto. Valor de Marx, tá? Do Alfredo Saad Filho. Live do João pegando livro. Eu leio livros. Vou fazer um bolo de livros. Agora tu vai indicar a fonte, né? Ah, João. Você acha que eu sou que nem você que tem assim os livros tudo em cima da cara? E sabe onde tá os bagulho? Tebajo P. Acho que é isso. Três reais. Qual a sua opinião sobre a Coreia do Norte? Sim. Gosto. Gostaria. Inclusive, faria. Essa é a minha opinião sobre a Coreia. Não, pra falar sério. Coreia Popular é uma experiência socialista que nós marxistas e leninistas defendemos, tá? Dentro das suas contradições e dos seus problemas defendemos porque nós temos a obrigação de defender as experiências que sobreviveram ao fim da União Soviética e a ascensão do neoliberalismo como ordem global. Em outras palavras, faria. Chupa a cu de Goianinha. Obrigado pelos quatro reais. Chama o Pedro Marim pra falar do Partido Fardado. Claro. O Pedro Marim já me ajudou muito. Ele me mandou o livro dele. Inclusive, eu devia ter... Vou pegar o livro do Pedro Marim. Já volto. Aproximações sucessivas. Partido Fardado nos governos Bolsonaro e Lula III. Escritos de 2019 e 2023. Livro do Pedro Marim. Pedro Marim é muito foda. Uso muito a revista Ópera como referência e o Pedro Marim me ajudou muito na... Principalmente no vídeo sobre a Venezuela. Ele já foi pra Venezuela. Então, eu admiro muito o camarada. Acho ele um dos grandes jornalistas marxistas que a gente tem. E eu queria mostrar... Eu vi ali no meu quarto. Eu queria mostrar pra vocês que eu gastei dinheiro com merda. Eu comprei uma reitiquita também. Vou deixar ela ali. Reitiquita. É... Mais pics. Nite sem bigode. Obrigado pelos 4,20. Ianzinho... Eu acho que é o prensado do Jaca tá te deixando sequelado hoje. Provavelmente sim. Kim Kataguire com E. Obrigado pelos 7 reais. É... Chama o Breno Altman pra falar da causa palestina. Eu tinha deixado esse assunto um pouco de lado porque a gente tem que falar da palestina. Mas tem outras coisas acontecendo também, né, gente? Então, eu tinha priorizado, por exemplo, falar sobre o Congo. Vocês vão ver mais vídeos sobre o Congo porque tá acontecendo um verdadeiro holocausto no Congo e pouquíssima gente tá falando sobre isso, né? Então, eu preciso pensar sobre se vale a pena ainda continuar abordando a causa palestina aqui nesse canal porque a gente tem que abordar outros assuntos que são igualmente relevantes, né? B. Chade Drums, é isso? Obrigado pelos 10 reais. Minha área é astrofísica. Queria fazer divulgação científica com consciência de classe. Bom, eu fazia parte de um laboratório lá na USP que é de uma área chamada CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. E nesse laboratório eu aprendi que não existe uma separação rígida entre a prática científica e a sociedade. Então, por exemplo, tenho certeza absoluta que você pode falar sobre soberania soberania tecnológica falando sobre astrofísica. No cenário geopolítico global, né? Quais são as vantagens dos Estados Unidos e, por exemplo, a Rússia terem a hegemonia no que diz respeito à tecnologia de astrofísica? Por que a China investe tanto nisso? É só por curiosidade científica? As coisas não estão separadas, né? Tô falando como quem não é especializado no tema, tá? Só tô dando umas dicas. Já ali em Rabei, obrigado pelos seis reais. Chamam até o Informa em Filosofia Vermelha pra um Pororoca. O Glauber, a gente já tá trabalhando numa colaboração. Agora que você deu a deixa, eu vou falar. Eu e o Glauber estamos escrevendo um vídeo junto. Glauber do Filosofia Vermelha, né? E o Pedro, eu acho que seria divertido num Pororoca. Mas o Pedro é muito explosivo, então eu não sei, eu tenho que pensar sobre. E eu tenho certeza que ele não ficaria ofendido de me ver falar isso. Por que que na Coreia Popular tem tanta falta de iluminação pública? Então, não é que tem falta. Esses mapas são muito contestados, mas sim, os mapas, não tô falando das fotografias, a Coreia tem um problema de fornecimento de energia. Por quê? Porque a Coreia não tem acesso a reservas de petróleo. Então a Coreia não consegue fornecer energia suficiente pro país de maneira contínua. Então sim, na Coreia tem um problema sério de fornecimento de energia elétrica. Se você vai nas cidades do interior, nas cidades rurais, a maior parte das pessoas usa energia com painéis solares. Agora eles estão fazendo mais como é que fala? Plantas de energia eólica. Sim, as placas solares são muito usadas lá, mas é por isso. A Coreia não tem acesso a reservas de petróleo. E o maior parceiro econômico da Coreia que é a China também não tem. Então, quem fornecia o petróleo antes pra Coreia? A União Soviética. Só que depois que a União Soviética se desfez, a Coreia perdeu seus parceiros econômicos. Por que que eles não tentam energia nuclear? De acordo com o que eu li sobre isso, porque as pessoas perguntam, se eles têm tecnologia nuclear pra fazer armas nucleares, por que não é energia? A tecnologia não é parecida. Elas são bem diferentes. E pelo que eu entendi, pra fazer energia nuclear, eles precisam de tecnologia que eles não conseguem importar. Ah, e tem isso que parte do território, parte não, a maior parte da Coreia Popular é montanhosa. Mas sim, existe um problema de, ninguém nega isso, existe um problema seríssimo de fornecimento de energia elétrica na Coreia e de combustíveis, de bateria energética como um todo. Eu dou um exemplo, quando a União Soviética se desfez, a Coreia Popular voltou pra tração animal no campo. Não tinha gasolina pra ligar o trator. Cuba também, mesma coisa. Como a Coreia conseguiu super computador pra fazer bomba nuclear, a Coreia exportava artigo de tecnologia pro Brasil, inclusive. O Brasil comprava tecnologia da informação da Coreia Popular. A Coreia Popular tem uma tecnologia da informação extremamente desenvolvida. Cu cabeludo, obrigado pelos 5 reais. Ian faz ensaios mais simples cada livro essencial do marxismo? Eu não entendi. faz ensaios mais simples cada livro essencial do marxismo. Eu não entendi a pergunta. Você tá me sugerindo fazer um ensaio pra cada livro essencial do marxismo? Eu tô tentando, porque meu canal também é de história, não é só de teoria marxista. Então eu tô tentando não só me ater à teoria pesada, mas falar de coisas que são relevantes pro cenário brasileiro. Sim, hoje Cuba consegue petróleo com a Venezuela. A Venezuela, depois que o Chaves ganhou, Cuba conseguiu ter acesso a petróleo de novo por causa disso. Finalmente peguei você online, lá ele. Lá ele, mas quem me dera. Eita. Revolução do Camboja, vou dar uma dica de um livro. Vocês já sabem, né? Aqui tem leitura, ó, esse livro aqui. História da Revolução na Indochina, da Nova Cultura. Vou te indicar um capítulo. É um capítulo de mais ou menos 100 páginas aqui, ó. Tá escrito O que deu errado no regime de Pol Pot. É um artigo escrito por um maoísta indiano. Um maoísta indiano fez uma análise e tem muito documento primário. Recomendo. Eu sei que tá invertido, mas enfim. Não, a Reio, quando eu tava com a Laura aqui pra gente ver o que a gente vai fazer no ICL, a Laura falou Ah, me mostra algumas coisas de São Paulo. A gente ficou andando pelo centro e entramos na Galeria do Rock. Aí na Galeria do Rock tinha uma loja vendendo a hate kit e eu peguei uma. Livro de história pra leigos? Só que do ponto de vista comunista depende do tema. Livros gerais de história... Historiadores costumam evitar livros de história geral. Livros generalistas não costumam ajudar muito. Tem esses aí do... Esses livros sobre o Tito, eu tenho em um arquivo. Eu preciso ver como é que eu hospedo em algum lugar pra passar pra vocês. Mas eu tenho... Isso tudo eu tenho digital. Porque tem muito livro em inglês. Tem um livro chamado Crítica a... Alguma coisa assim, Crítica ao Modelo de Autogestão. Eu esqueci o nome do modelo deles lá. Mas que tem em português esse, pelo menos. Atlas. Obrigado pelos cinco reais. Alguma chance de um ensaio sobre Vargas? É possível. Possível. Vargas é uma figura complexa. Talvez eu não tenha feito porque eu tenho... Eu sei que vai dar trabalho. Então vai tomar um tempo do caralho. Quando a gente falar de sindicalismo, a gente vai falar bastante do Vargas. Tem isso, pelo menos. Esmilingrado, né? O desenho da Laura, eu não... Eu vi a Laura falando esses dias nos stories dela. Ela falou que tá em produção, mas é caro, né? Autogestão. É isso aí. Autogestão. É o nome. Getúlio Nargas, exatamente. Nargaret Thatcher. Livros sobre história soviética tem muitos. Principalmente se você lê em inglês. Novamente, 70 anos de história, depende do período. Meta de conteúdo tenho. Eu tenho uma listinha que eu vou ticando as coisas que eu já fiz. O legal de ter uns três anos e pouco de trabalho é que tem coisa que acumula, né? Então, por exemplo, eu falei do Padre Júlio e da CPI das ONGs. Eu já tinha um vídeo falando sobre a Cracolândia. O legal é isso, sabe? Que eu vou acumulando coisas. Refundar o PTB? Não sabia, não. Mas o PTB, tipo, refundar pra ser um partido trabalhista? Você recomenda o Livro Raízes do Brasil? Eu li como um... Tipo, eu li na faculdade. É um livro difícil. A linguagem é difícil. Não sei se eu recomendo. Se você é uma pessoa das humanas, acho que sim. Mas vai ser difícil. A linguagem do Sérgio Buarque é muito difícil. É meio ensaíste, que ele fala com pompa, né? É bonito, mas não é acessível. Nargaret Tati me pegou desprevenido. Cadê aqui? Kuei, obrigado pelos cinco reais. Qual o jeito de realocar os trabalhadores pra perto do seu trabalho? Como assim? Jeito de realocar? A maneira como os países socialistas faziam era construindo habitações populares perto dos trabalhos. A Coreia, ainda assim. As habitações populares ficam a distância a pé das fábricas, por exemplo. Na União Soviética eles organizavam por mini-distritos. Então era um distrito. Você vê em cima elas são todas iguais, assim. É um distrito que tem prédios. A urbanização da União Soviética era muito verticalizada. E dentro de... Eu não lembro quanto que era, mas acho que eram cinco quilômetros. Tinha que ter hospital, creche, farmácia, mercado, casa de idosos, né? De acolhimento de idosos e praça. Tanto que... Vocês já viram aqueles russos sentados... Os véio. O véio russo sentado em praça na frente de um prédio tudo igual. É sempre a mesma praça com o mesmo prédio. Isso aí é da época da União Soviética. Por isso tem tanta praça lá. Porque fazia parte dessa urbanização de mini-distritos. Os sovblocks, é. As estalincas e depois essas eram as chruchóvicas. Essas que a gente lembra mais, né? Que são esses prédios meio feios. O Enés era trabalhista? Não. Não tem nada a ver com o trabalhismo. É. É reforma urbana. A gente fala de reforma agrária? Reforma urbana também. Ah, pelas veias do brisolismo. Então é trabalhismo de esquerda. Fazer o PDT2 como ele era quando foi fundado. Vou fazer o vídeo de Burkina Faso. Fiquem tranquilos. Eu já escrevi muito pra não fazer. É que, gente, de Burkina Faso eu não vou falar só sobre o Sankara. Eu peguei texto pra estudar Burkina Faso antes da colônia. Quando era Império Mossi ainda. Eu acho que se pronuncia assim, eu nem chequei. Não sei se é Mossi ou Mossi. Pedro Gugliem ligado pelos três reais. O coreano do norte pode sair do país seja pra viadizar ou se mandar sim. Tem que conseguir visto e tem que ter dinheiro. Eu posso me mudar pra Europa? Aqui do Brasil? Posso. Se eu tiver dinheiro? O empecilho é meio mesmo. Inclusive tem vários coreanos trabalhando na China, por exemplo. Morando na China, trabalhando na China. Antes da... Antes do fim da União Soviética os coreanos iam muito pro Bloco do Leste. Bloco do Leste e União Soviética. Mas lembrando que a Coreia ainda tá em guerra, né? O que atrapalha muito é a guerra. Miojo Cozido, você acha que a China tá interessada em incentivar revoluções comunistas? Obrigado pelos três reais. A China tem um plano de ter uma política internacionalista por volta de 2049. Então assim, eu espero que eles me provem que estão certos. Adoraria se eles me provassem que estão certos. Até agora a gente não sabe. Mas se a China... 2050, é. Se a China cumprir a meta que eles prometeram, adoraria que fosse verdade. Eu não gosto muito de prever o futuro. Não sei. E eu não tô nem sendo cínico aqui, eu não sei mesmo. Rafa Matsumi, queria perguntar sobre o Gareth Jones porque as pessoas levam... Eu sei do que você tá falando. Obrigado pelos dez reais. O Gareth Jones virou o cara que provou que o Holodomor é verdade, né? Uma pessoa que estudou bastante o Gareth Jones é o Tales, que tá aí no chat. Eu vi algumas coisas dele e assim, os textos que eu li dele, ele não tá nem falando, pelo menos os primeiros, ele não tá nem falando da Ucrânia no começo. Ele tá falando de outras regiões que tiveram fome. O que já acaba um pouco com essa ideia de fome intencional, porque ele tá falando da gravidade e da fome em outros lugares da União Soviética. Agora, eu nunca estudei muito quem é esse cara. Eu acho que de todos os textos que defendem que o Holodomor é um genocídio calculado não mencionarem esse cara até hoje, tem alguma coisa suspeita aí. Muito estranho isso. Se ele é o primeiro cara a fazer e que provou que tudo é verdade, não sei o quê. Todos os textos mais bizarros que tem tentando defender que o Holodomor foi planejado, o nome desse cara não aparece. Se vocês verem meu vídeo sobre o Holodomor, ele não é mencionado nas listas. Ah, cada um estimou que a fome matou tanto. Tem a lista de 15 pessoas que estudaram, não tá o nome do cara lá, nem como jornalista. Eu sei que hoje ele é utilizado como o único cara que provou que é verdade, que ninguém consegue refutar e blá blá blá. Não tive tempo de estudar esse cara, até porque é o que o camarada aí falou. Tô de saco cheio dessa história, já. Nietzsche sem bigode, o Luffy de One Piece é anarquista ou comunista? Obrigado pelas 420. Nunca assistiu One Piece. Eu só sei que é um pirata que comeu a berinjela e ele estica. É verdade a coisa sobre a internet ser fechada na Coreia? Não é que ela é fechada. A Coreia não tem internet. A Coreia tem intranet. Então é uma internet interna. Eles conseguem se comunicar entre si, dentro do país, mas não pra fora. Algumas, eu acho que em certos lugares do exército, eles conseguem ter acesso à internet, talvez pela internet chinesa, mas a maior parte da população tem acesso à intranet. O que foi o tratado de Havara? Foi uma colaboração nazi-sionista? Colher comicamente gigante. Obrigado pelos 5 reais. Eu li pouco sobre isso, por isso que eu não coloquei no meu vídeo. Eu não sei se vocês repararam. que até onde eu sei foi um tratado de ah, vocês querem matar os judeus aí? Então manda os judeus pra Israel. Porque o Israel não tinha nem sido formado. Manda pra Palestina. Pelo que eu entendi, o tratado é esse. Como eu não li muito sobre, eu não quis colocar. Porque eu não quero falar besteira. Mas é isso. Nos livros que eu li, eles mencionam ah, teve uma colaboração entre os sionistas e o partido nazista de enviar os judeus pra Palestina. É isso. Eu concordo com você. Eu não tô mais afim de Holodomor, Stalin, Trotsky, Grandes Spurgos. Não, não. Cansei. Cansei. Vamos falar do Brasil, vamos falar de América Latina, vamos falar de história contemporânea. Isso aí é foda. É muito desgastado já. Kim, obrigado pelos 6 reais. Comenta sobre a fake P da revista Oeste contra o Padre Júlio. Pois é, gente. É, assim, é uma imensa coincidência que logo quando estão protocolando uma CPI contra o Padre Júlio, surge um vídeo de repente dele pelado, se masturbando, uma coisa assim. É uma imensa coincidência isso, né? Nossa, que coisa assim, que timing insuspeito esse. Assim, gente, é a fake news da fake news, pelo amor de Deus, né? E é foda porque eu postei vídeo sobre o Padre Júlio no meu YouTube, no TikTok e no Instagram. Em todos, a galera que é torcedora do Cristiúma apareceu falando dessa merda desse vídeo. Gente, ninguém aqui é bobo, né? Todo mundo sabe que esse negócio é fake. Essa fake é de 2019, mas ela ressurgiu agora, né? Ou vocês tinham ouvido falar disso antes da CPI? Então, assim, gente, novamente, não tem ninguém ingênuo aqui. Tem ninguém ingênuo aqui. Pra quem perguntou, esses quadros e o boné que eu tô usando são da loja da Soberana. Vocês deram exclamação loja. Tá torto esse quadro? Acho que não, né? Será que ele tá ligeiramente torto ou é o ângulo? Vocês vão ter que aturar ele, assim. Mas é isso. Se vocês quiserem entender o que tá por trás dessa CPI, dá uma olhadinha no meu vídeo no YouTube. Acabou de sair. É, o perito validou, assim. Muita perícia. Muita perícia. Quer dizer que o vídeo do Padre Júlio jogando basquete pelado na lua é falso? Real ou fake, né? Meu baixo não tá aqui em casa. Eu não tenho muito espaço pra colocar ele aqui em casa. No Brasil Pós-Revolução a gente vai ter um novo hino? Na minha opinião, com certeza. Nosso hino é uma ode à nossa independência que não foi uma independência. Foi um acordo com as elites dominantes do Brasil e do Portugal. Péssimo. E a nossa bandeira tem as cores da família real. Portuguesa! Mas o hino pode continuar parecendo uma música do Dragon Quest. Quem vai cantar o novo hino? Gente, Pablo Vittar. Vocês acham que vai ter outra opção? Essas perguntas. Cada pergunta que eu tenho que lhe dar, né? Pablo Vittar, grávida do Lula e o filho é o Brasil, é? Não entendo muito sobre México. Eu só estudei México na faculdade da Revolução de 1910. Pablo Vittar com produção do Jonga, né? Eu fico impressionado como eu consigo ter 1.200 pessoas na live de eu falando besteira. Por que você não se muda pra tocar baixo? Eu preciso pôr o baixo aqui. Eu só preciso furar a parede. Eu sou muito resistente, gente, de furar a parede desse apartamento porque eu não sou a Dora Figueiredo. Esses quadros, eles estão colados com dupla face. Por isso que ele caiu. Esse aqui do Angles caiu na minha última live do ano passado. Então eu sou assim. Todas as vezes que eu tenho que furar a parede, eu penso no dia que eu vou ter que maçar essa parede. E aí pra ter espaço pra pôr o meu baixo aqui em casa, eu teria que furar a parede porque não tem espaço no chão. creme dental e lixo. Essa coisa do creme dental é verdade? Se você encher o buraco de creme dental e colocar em cima, o creme dental depois de um tempo ele não apodrece, vira uma massa radioativa tóxica, escrota. Não é perecível? Tipo, pasta de dente não é perecível? Ela não fica podre? Fica duro? Depois de um tempo você tá longe? Eu gosto do jeito que você pensa. Vira uma pedra? Eu nem sabia disso. Você pretende fazer porque odiamos com figuras históricas brasileiras? Eu tava conversando sobre isso com a Suede, inclusive. a gente tava pensando em quais. De quem que a gente tinha pensado? Fernando Henrique foi a primeira que apareceu. Fernando Henrique é uma que tava assim, né? Na cara. Mas tinha mais gente. A gente pensou em fazer porque eu tô pegando figuras políticas, né? Mas a gente pensou e se a gente fizer de algum burguês? Pegar alguém da alta burguesia e fazer? Que aí pra eu correr risco de vida de uma vez por todas, né? Tipo isso, Lehmann, Pedro Bial, Luciano Huck, Edir Macedo, vocês querem que eu morra de verdade, né? Roberto Marinho, Silvio Santos é um bom, Silvio Santos é um muito bom. Esse é um dos que apareceu, Carlos Lacerda. Muito bem lembrado, esse foi um, eu acho que a Suede que falou. O Carlos Lacerda é um muito bom. De figuras políticas a gente pode falar da figurinha carimbada Paulo Maluf, Assis Chateaubriand, o do Assis Chateaubriand tem história, viu? Mas a gente ficou pensando, o FHC é um dos que tá aí, né? Tá muito, tipo, pedindo. É, do Lehmann, a gente falou na última live, o Lehmann é dono da Equatorial, né? Vocês aí, portalegrenses, que ficaram sem energia elétrica, Hacharos Guri, é do Lehmann, né? Nargaret Thatcher. Hacharos Guri, guarda o FHC pra depois que ele for de Olavo, a gente tem que falar da galera morta, né? É, da ditadura, é muita gente, vai dar mó trabalho. Porque aí tem que levantar a capivara de um por um. Cara de Goiás, o da soja? Qual cara de Goiás? A revolução no Brasil vai ser armada? Se sim, onde você acha que conseguiríamos nos armar? Essa é uma pergunta muito boa, cara. Eu tô louco pra responder a sua pergunta. Tu fala pra você mesmo, hoje não. Hoje eu vou resistir. Aí tu segura, tu respira, tu tranca aqui, ó. Gura! É, assim, eu não... Eu não sei onde é que eu estaria se eu não tivesse gente pra me perguntar esse tipo de coisa. Tá liberado e gostar de música do Buruzum? Pergunta pro João, ele que entende e diz Black Metal. Tem altos Black Metal. Como diria o Satirzinho, né? Tem altos Black Metal. Caralho, o FHC tem 92 já. Se a galera que não trabalha não morre, né? O Lehmann tem 900 anos já e não morre essa bosta. É, o do Dom Pedro II, cara, se eu fizesse do Dom Pedro II ia aparecer cada deus voltinho. Eu falei dos zoológicos humanos na época do Dom Pedro e já apareceu os Enzo Gabriel falando Ave Império. É foda. É, o Silvio Santos essa autora já fez troca de órgãos, né? Substituição de sangue, renovação de pele. A história do Stalin ter mandado matar Lenin é verdade? Não, não. Tipo, tem altos... Pra citar o Satirzinho de novo, tem altas teorias sobre a União Soviética. Essa é uma das mais rebaixadas. O Lenin tomou um tiro no pescoço num atentado e depois morreu de derrame. Político e herdeiro do Trono Real fazendo petição pra acabar com o Ministério do Trabalho. Ah, eu falei desse idiota já. Ele tinha um projeto pra acabar com a fiscalização de trabalho escravo também. É, se for falar de burguesia, o Rockefeller é um bom. O Rockefeller é um excelente estudo de caso de burguesia, inclusive. Ah, o Olavo é um daqueles que me dá tanto no... Ele é uma figura tão abjeta, assim, que eu acho que nem vale a pena falar desse cara mais, sabe? Tipo, falar do Olavo... Quem fala direito do Olavo é o Thiago Santinelli. O jeito de falar do Olavo é o Thiago Santinelli, sabe? A Pepsi Cola. Você tá utilizando. É verdade que o Stalin comeu sorvete do Lenin? O Lenin... A segunda... Eu acho que a segunda é a Krupskaya. A comida favorita do Lenin era uma sopa de leite escrutíssima, assim. Nojenta. Aí fica a pergunta, o Stalin comeu a sopa de leite nojenta do Lenin? O que você acha de falar do Abílio Diniz? Esse é outro que não morre, né? É com uma colher enorme, assim. Você acha que vai sofrer retaliação da direita em algum momento? Tipo, o canal cair? Tentam isso todo dia. Hidrocarboneto é o cu da sua mãe, né? Dinossauro é o cu da sua mãe. Esse livro do Luzurdo é muito bom contra a história do liberalismo. Talvez é o que mais gostei dele, assim. Luzurdo escreve muito bem. Deixa eu ver se tem pix aqui. Rafa Matsumi Quando vier a Curitiba toma café no Manifesto Café. Queijinho do MST. Obrigado pelos 10 reais. Eu não tenho falado muito onde eu vou, né? Porque eu não quero falar assim Oi, gente! Vou estar em tal lugar desarmado. Tá horário, hein? Sozinho. Então, pode ser que sim. Pode peruqueci, peruquenô. Naninha, 82. Obrigado pelos 3 reais. Pronto, fura a tua parede. 3 reais já dá pra amassar. Mas você não tá entendendo. É uma questão de honra. Furar a parede do Zoto. 4 mil de aluguel. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo o simbolismo da questão. Arara Hacker Obrigado pelos 10 reais. Eu não vou nem ousar falar o que você falou. Eu vi que você falou Xucrana aqui, mas eu não vou... Eu vou envergonhar todos os falantes da língua árabe aqui tentando pronunciar direito. Nica Rabero Obrigado pelos 3 reais. Como poderia organizar a nova era do entretenimento? Como assim? Nova era do entretenimento. Ah, entendi, entendi. Como organizar a classe trabalhadora que trabalha com entretenimento na nova era? A gente da Soberana tá tentando vencer esse desafio. A gente tá tentando organizar as pessoas da internet através das redes da internet. Então essa sua pergunta é muito pertinente. Inclusive foi uma das coisas que pautou o nosso congresso esse ano. Que é, beleza, o que a gente faz com a estrutura que a gente construiu? Tentar organizar os trabalhadores que trabalham com as vias da internet? Não tá entendendo, meu. Vou perguntar uma coisa genuína pra você. Essa coisa do Guto Zacarias lá do MBL e não pagar aluguel é verdade? Porque eu só vi uma fonte falando. Eu fiquei tipo não vou nem replicar isso porque vai que essa merda é mentira? Alguém confirmou esse bagulho? Eu achei se pá é aí não tá ajudando também, né? Então eu dou um exemplo do Sameca da pergunta que você fez de entretenimento. Por exemplo, o Sameca pode apontar uma solução pra gente. O Sameca é uma organização que não só oferece o serviço de assistência à saúde mental, de tratamento pra saúde mental, de acompanhamento pra saúde mental. A distância a preços populares de acordo com as capacidades de cada paciente, né? Mas também organiza a categoria de profissionais da saúde mental. Então é uma via de mão dupla. É de organizar e formar os trabalhadores e também de oferecer o serviço pra comunidade e pra população. Isso é uma experiência que surgiu ano passado que tem dado muito certo e tem se organizado através das vias digitais. Isso pode trazer pra gente a experiência que nós precisamos pra começar a enxergar uma solução pra isso que você perguntou. Você viu que o Thiago Santinelli foi processado pelo PL? Vi. Obrigado pelos 3 reais. Vi. Ele foi por causa do... Foi particularmente por causa do Lixo Awards, não foi? Alguma coisa que ele falou lá no Lixo Awards e assim, o PL processando alguém por liberdade de expressão... Como é que é? Por violar liberdade de expressão, um negócio assim... É muito piada pronta, né, gente? Muito piada pronta. O Thiago para ser processado, ele tá... Ele tá... Tá fazendo a função, hein? Por que saúde mental é tão cara no Brasil? Essa é uma pergunta muito boa pra fazer pro próprio Sameca. Acho que eles saberiam dar a resposta melhor do que eu. Eles já devem ter estudado a... A questão. João Senz e Burgues, exatamente. João Senz e Burgues. Não fiz vídeo sobre o Camboja, mas eu tava indicando um livro sobre. Perguntaram sobre e eu indiquei esse livro aqui, que é A Revolução na Indochina da Nova Cultura. Tem um capítulo sobre o Camboja. Ah, foi por causa do Antipatriota? Eu achei que tinha sido por causa do Lixo Awards. Quem na fila do pão? Obrigado pelos 10 reais. Li o Manifesto Socialismo Tópico e o Socialismo Científico. Qual que você indica agora? Obrigado, Karl Marx. Lê Salário e Preço e Lucro, que é mais sobre Economia Política. Obrigado pelos 10 reais. Você vai gostar desse livro, agora você já tem as bases pra entender ele muito bem. E o Salário e Preço e Lucro é uma palestra que o Marx deu, então é mais acessível. E o Nargas, Getúlio Nargas. Gente, eu vou sair já e já já teremos também o... Porque odiamos Ronald Reagan, que está no forno já. Fiquem bem, não esqueçam de me seguir nas redes de celular, no Instagram e no TikTok, porque eu publico bastante coisa lá e nos vemos na... Na Octofeira.